Olá, hoje nós vamos falar sobre terapias usando o oxigênio. Como assim, Pedro, usar o oxigênio como terapia? Muitas pessoas têm uma grande dificuldade em aproveitar o oxigênio que a gente retira aí do ar que a gente está respirando. Muitas pessoas têm problema no transporte do oxigênio, principalmente que se você tiver hemoglobina glicada em excesso, você vai ter problema de transporte de oxigênio. E o pior de todas as situações é a entrega do oxigênio nas células. Todas as células precisam de uma boa saturação de oxigênio para trabalharem de uma maneira ótima, de uma maneira otimizada. O Otto Warburg, que foi um pesquisador bem antigo, ele provou por A mais B, diante de estudos, inclusive ganhou dois Nobel de Medicina, ele provou que células deprivadas de oxigênio, ou seja, que não recebe oxigênio adequadamente, essas células podem se tornar células de câncer, células cancerosas, cancerígenas. E muitas pessoas na atualidade têm problema com o oxigênio, ou seja, essas pessoas não têm uma entrega de oxigênio otimizada para as suas células. E isso pode causar vários problemas, desde câncer até doenças degenerativas. Existem muitas doenças que nós temos catalogadas dos dias atuais que estão, digamos que aí, ligadas ao problema do oxigênio. Eu vou falar em termos terapêuticos, terapias integrativas. Não vou falar da oxigenoterapia que é usada lá no hospital, quando você usa lá, aquele botijão, aquele balão de oxigênio, que comumente as pessoas usam. Não vou falar sobre essa terapia, mas vou falar sobre algumas terapias que são usadas para entregar uma maior quantidade de oxigênio para as suas células. A primeira dela é chamada de Von Ardenne. Von Ardenne foi um médico que desenvolveu essa técnica. Na verdade, desenvolveu esse protocolo. Existe um protocolo que você pode pesquisar aí na internet. Inclusive, você vai encontrar esse protocolo, que é o protocolo de Von Ardenne, que utiliza o oxigênio nascente, um balão de oxigênio, um cilindro de oxigênio, mas algumas outras particularidades nesse sistema para você melhorar a questão de entrega de oxigênio para as suas células. Eu não vou falar detalhadamente sobre o Von Ardenne, mas eu só quero dizer a você que Von Ardenne é uma terapia que utiliza o oxigênio para melhorar várias condições de saúde. Em vídeo futuro, a gente vai detalhar sobre cada uma dessas terapias. A próxima terapia que também entrega oxigênio para as suas células de uma maneira diferente, digamos, é o ozônio. O ozônio, na verdade, ele é três átomos de oxigênio grudados. É uma molécula. Inclusive, o ozônio, ele tem como a sigla lá, O3, enquanto que o oxigênio é O2. Quando você utiliza ozônio, existem várias formas de você utilizar o ozônio, você vai estar entregando uma molécula, na verdade, um átomo a mais de oxigênio para as suas células. Um outro método de entrega de oxigênio também é o método chamado dióxido de cloro. Um protocolo, na verdade, chamado dióxido de cloro. Muitas pessoas conhecem como MMS. Foi o Jim Humble que conseguiu descobrir e escreveu até um livro sobre a utilização do MMS, que na verdade é o dióxido de cloro. O dióxido de cloro, dióxido, na verdade, ele te entrega também um átomo a mais de oxigênio. É uma terapia também interessante que faz com que você utilize um átomo a mais de oxigênio. O seu sistema corporal, as suas células vão saber como usar isso daí. Inclusive também, esse átomo de oxigênio, ele serve também para oxidar patógenos, para matar vírus, bactérias, fungos, essa coisa toda. O sistema não é fácil, o sistema é um pouco complexo e eu não vou explicar aqui. Eu estou dizendo para você somente as terapias que usam o oxigênio. Uma outra terapia que talvez você conheça, ou talvez não, não sei, porque não é muito divulgada, é a terapia com a água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio também tem um átomo a mais de oxigênio na sua formulação, porque a água é H2O, ou seja, duas moléculas, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. O peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, é o H2O2, ou seja, são dois átomos de hidrogênio e também dois de oxigênio. Esse método também, ele tem uma molécula, na verdade um átomo, eu estou me enganando aqui com a coisa da molécula, ele tem um átomo a mais de oxigênio, e isso também vai entregar oxigênio para as suas células. Então, esses métodos são muito interessantes. Eu falei aqui, se não me falha a memória, de quatro terapias que utilizam o oxigênio para te entregar um pouco mais de oxigênio. A gente sabe também que o exercício físico, ele pode aumentar a produção, ou ele pode aumentar a sua saturação de oxigênio, porque o teu corpo vai demandar mais oxigênio, e assim, novas mitocôndrias serão criadas, e o processo ele vai fluindo por aí. Então, essas terapias, elas são usadas geralmente por médicos e por terapeutas alternativos. A medicina tradicional, lá na Santa Casa, lá no posto de saúde, vão usar oxigênio-terapia normal, que é aquele que você coloca a máscara, e coloca o oxigênio nascente, e fica ali respirando, mas as que eu falei é um pouco diferente para você. E algumas dessas terapias que eu falei para você, como por exemplo, o ozônio, o peróxido de hidrogênio, o dióxido de cloro, a gente tem dentro das nossas disciplinas, do curso de naturopatia, da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, onde você vai aprender a fundo como utilizar e como funciona essas terapias. Você vai aprender profundamente quais são os mecanismos envolvidos e por que essas terapias elas funcionam. Existem várias pesquisas e vários livros que foram escritos a partir dessas terapias, mostrando todos os procedimentos, os protocolos, e mostrando também o mecanismo de ação dessas terapias. E isso você aprende no curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil é uma instituição que ensina cursos profissionalizantes e você não precisa ter curso de graduação, tá? Você não precisa ser formado em uma faculdade ou em uma universidade para você começar esse curso, porque esses cursos são cursos de extensão acadêmica e no final desses cursos você vai pegar o seu certificado, que é emitido por uma faculdade de nível superior, que dá mais credibilidade à sua formação. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil realmente se preocupa com a qualidade do ensino que é fornecido aos seus alunos. Para isso, ela tem aí um quadro de mestres, um quadro de professores capacitados para ensinar vocês cada disciplina do nosso curso. São mais de 20 disciplinas nesse curso. Esse curso tem uma duração de dois anos. Nesses dois anos você vai aprender coisas incríveis e profundas relacionadas às terapias alternativas complementares. As aulas são ao vivo, as aulas são totalmente online, você vai usar seu tablet, seu smartphone, seu computador e além disso, por ser ao vivo, você vai poder interagir com o seu professor e também com os seus colegas de classe virtual. Isso tudo em tempo real, é claro. Que tal você transformar a sua paixão pela saúde natural em uma carreira sólida? Pois é, essa é a sua oportunidade. Os terapeutas naturopatas, aqueles que aplicam as terapias alternativas complementares, com certeza serão o futuro nos cuidados da saúde e do bem-estar. Então não perca tempo você que gosta dessa área e quer se tornar um profissional qualificado, faça a sua matrícula, faça esse curso, daqui a 24 meses você já vai estar com o seu certificado podendo atuar na área da saúde natural como um terapeuta naturopata, tendo quem sabe aí a sua própria clínica, atendendo os seus próprios clientes, pacientes, quem sabe tendo a sua loja de produtos naturais ou você pode trabalhar em instituições como por exemplo spas, clínicas privadas que requerem profissionais que entendam das terapias naturais, você pode também ser um palestrante, você pode ser um professor, você pode ser um coaching, um coaching em saúde, isso é muito importante, você pode atuar em todas essas áreas que está crescendo a cada dia. Então não perca tempo, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo que é o WhatsApp, fale com o PHD o doutor naturopata João Dapper da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil e faça o quanto antes a sua matrícula e se torne um profissional da área da saúde natural.